Um minutinho com Deus Olhai para mim e sereis salvos Vós, todos os termos da terra Porque eu sou Deus e não há outro Por mim mesmo tenho jurado Saiu da minha boca a palavra de justiça E não tornará atrás Que diante de mim se dobrará todo o joelho E por mim jurará toda a língua De mim se dirá Deveras no Senhor a justiça e força Até ele virão Mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele Mas no Senhor será justificada E se gloriará toda a descendência de Israel E até a velhice eu serei o mesmo E ainda até as casas eu vos trarei Eu vos fiz e eu vos levarei E eu vos trarei E eu vos guardarei Que todos vocês sejam muito abençoados Em nome do Senhor Jesus Amém